Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada, tá? Temos vídeo aqui no canal de segunda a sexta, pra quem está chegando agora. Toda segunda até as quarta e sexta temos vídeo. Compartilha com os amigos, chama os amigos pra assistir. Compartilha no Whats, quando você estiver me assistindo, me marca lá no Instagram que eu reposto vocês. Quem quiser que eu mande um beijo, deixa aí nos comentários que eu mando um beijo no próximo vídeo, tá? E hoje é quarta-feira, tô saindo de casa, a gente nem acredita que eu vou sair de casa. Tô saindo de casa, vou fazer sobrancelha, vou fazer buço, vou fazer minha unha, do pé e da mão, porque eu vou viajar, tá? Eu viajo. Provavelmente esse vlog saiu, eu já estarei em viagem quando esse vlog sair. Mas vocês vão poder acompanhar tudo lá pelo Instagram, quem ainda não me acompanha no Instagram, já me acompanha lá, é arroba Karen Salles, tá bom? Então é isso, meus amores, bora, bora pra essa rotina de quarta junto comigo. Vem. Pra não perder o costume, vou mostrar o lookinho de hoje bem básico, bem, tipo, tô indo no salão de beleza mesmo, ó. Coloquei essa brusinha, é uma camisa polo da Hering, basiquinha, nada demais. E essa calça jeans da Malve. E esse, essa mule da Boteiro, essa mule. Gente, eu sou a louca da mule, né? Então cada dia eu tô com uma diferente, eu amo real oficial. E no cabelo eu fiz aquele penteadinho de colocar o rabinho aqui pra cima e pronto, já era, ó. Esse é o lookinho de hoje. Lookinho bem basiquinho para salão de beleza, depilação e tudo mais. Então bora, né? Já tô aqui na depil, gente. Fazia tanto tempo que eu não vinha adiando pergadona aqui, que meu busto já tá a hora da vida. Tá muito feio mesmo, mas eu deixei a sobrancelha crescer bastante, porque eu quero que ela for bem grossinha, só um. Aí aproveitei um mês, faz um mês mais ou menos que eu não venho. Mas agora, bora colocar em dia aqui esse busto, essa sobrancelha, né? Gente, olha só. Tintei a sobrancelha, não é rena, tá? É... esqueci o nome agora. É tinta, tinta aqui da Depil mesmo, ó. Ela tá bem grossona, mas depois ela... A gente tira e aí ela fica do tamanho normal. Na verdade, ela demora alguns dias para sair o bem escuro, mas depois ela fica mais naturalzona. O Marcos, por exemplo, não gosta no dia que eu faço, porque fica bem escura. Mas eu gosto. Já saí lá da Depil, gente, ó. A sobrancelha pronta, o busto formelho, né, pessoa? Tudo bom agora fazer minha unha? Meu Deus, fazer peimou? Porque o negócio tá feio aqui. E aí eu trouxe os esmaltes novos de Natura, ó. Da Natura Una, que eles lançaram, para eu experimentar. Esse aqui, ó, o godão. Vou passar no pé. E aí eu peguei um outro para passar na mão. Esse aqui, ó. É... flores. Bonito, né? Eu ia passar açaí. Eles fizeram um... Um esmaltes no açaí. Mas aí eu achei muito roxão, porque eu vou viajar e tal. Então eu vou experimentar esse aqui. Na próxima vez eu passo o açaí, tá? Mas eu vou de flores, ó. Esses dois. Vamos ver se é bom. Tá fechadinho, gente, ó. Natura me mandou essa semana. Então, bora ver se não. Ó, gente, testando o esmaltes novos da Natura. Mas vai durar, né? Brasil. Não sei. Primeira vez que estou usando. Saí da unha, gente. Olha só essa unha. Vocês não estão entendendo. O brilho maravilhoso. Ficou ótimo. Depois eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Porque agora a luz é ao contrário. Mas saí lá do salão. E agora vim no Vanilla. Vamos comer um doce. Conheci umas amigas lá, gente. Porque menino do Helene eu faço várias amizades, né? Vou mostrar elas pra vocês. Helena que vai pra uma loja. E aí. Copiei a gente. Ah, e nós passamos mesmo o esmalte. E a gente veio aqui comer um doce. Aí vão comer um doce. Depois vão pra casa fazer janta, né, gente? Porque o marido vai chegar. Então é isso. Cheguei em casa. Vou fazer uma jantinha agora, gente. Já coloquei ali pra... Pra cozinhar um feijão. E vou fazer arroz, feijão, bife. Acho que eu vou fazer uma batata assada. Em vez de fazer batata frita. Vou fazer uma batatinha assada com arroz, feijão e bife acebolado. Já decidi. Bora lá. Olha só, gente. Coloquei aqui páprica. Pimenta do reino, lemon pepper, azeite, sal e um pouquinho de vinagre. Aí eu vou fechar aqui, ó. E vou mexer. Vou misturar. Vou colocar numa forma e vou colocar no forno. Ó. Coloco aqui. Fecho. Tudo bonitinho, ó. E vou balançar. Quer ver? Pra misturar o tempero, ó. Misturar tudo misturadinho. E aí eu jogo dentro de uma forma e coloco pra assar. Ó. Misturou tudo. Coloco aqui, ó. E vamos assar. Hum, gente. Nem tá pronto. Já tá com cara boa, né? Bora. Vou botar no forno. Deixar uma meia horinha, 40 minutos. Tá pronto. Vou fritar o nosso bife aqui. O feijãozinho já tá cozido, gente, ó. O arroz já está pronto. Olha que delícia. E a batata já tá quase pronta. Tá bem gostosa, ó. A sardinha vai ficar uma delícia. E aí eu ainda vou fritar dois ovos. Um pra mim e um pro Marcos. Ó a cebola. A cebola eu já cortei, ó. Aqui no multiprocessador. Vai ser um bife bem acebolado. Porque eu e o Marcos a gente gosta de bife com bastante cebola. Ó. Tá quase pronta a janta. Tô fritando o bifinho, gente, ó. Um filé pra mim e um pro Marcos. E aí depois, aqui. Depois que eu fritar, eu vou colocar manteiga. E vou fritar a cebola, ó. Hum, mas vai ficar bom. Vocês não tem noção que cheirinho tá esse aqui. Eu temperei o frango com sal grosso, chimichurri, alho e pimenta do reino. E um pouquinho de sal. Gente do céu. Que delícia. Olha só, gente. A tarta tá pronta. O bife acebolado. Fritei dois ovos. Aqui tá a batatinha. Com casca e tudo, tá? Coloquei no forno, ó. Com casquinha e tudo. Tá uma delícia essa batata. E o arroz e o feijão aqui, ó. Arroz. Feijão. Bora jantar. O Marcos já tá chegando. Já deve estar subindo. E esse vai ser o nosso jantarzinho de hoje. Olha. Essa batata tá muito boa. Vou até roubar uma aqui. Vou fazer um relato pra vocês que eu não vou lavar essa louça hoje porque não. Tô com preguiça. Não vou lavar. Vou lavar só amanhã. Raramente eu faço isso, né, amor? Preguiçosa. Marcos, eu sou preguiçosa. Pegou a chave? Pregui. Então, gente. Eu vou deixar pra lavar amanhã que nós vamos sair pra tomar sorvete agora. Olha só. Jantamos. O jantar tava a mara. Partiu tomar sorvete. Paramos pra tomar o sorvete. Olha lá. Sorvete do Mac. Viemos aqui no mercado comprar um arroz porque o meu arroz acabou. Simplesmente acabou. Porque eu não compro mais de 5kg. Vocês lembram, né? Só estrague e tal. Aí a gente veio aqui no Lider rapidão. Passamos no Mac. Pegamos sorvete. Viemos aqui no Lider comprar esse arroz. Tem um arroz que tá de promoção de 2 reais. 1kg. Achamos o preço bom. Vamos ver se é bonito. Só gosto dele. Entendeu? Falei que não ia lavar louça, né, gente? Falei, mas já lavei. Chegamos agora do sorvete. Peguei, já lavei todas as loucinhas. Amanhã eu guardo. É oficial. Lavei. E hoje, quentou, né, gente? Ó o micro-ondas. Tô fazendo barulhinho. Então eu coloquei o arrozinho para esquentar. Olha isso, gente. Minha sobrancelha. Meu Deus. Aqui o esmalte. Não sei pra vocês ontem. Eu mostrei ele do pé, né? Ó, tô colocando o estrogonofe aqui para esquentar. Aquele estrogonofe que vocês já viram aí no canal. Acho que sai o segunda, o terça-feira, o vídeo. É ele mesmo. Só que eu coloquei no congelador, né? Que aí ele dura bastante tempo. E hoje é quinta-feira e já tô comendo. Ó, que delícia. Vou comer ele. E vou comer um arrozinho que eu coloquei ali para esquentar. Com batatinha palha. Ó, batatinha palha que sobrou do estrogonofe. E é isso, gente. Vou mostrar. Ah, eu ia mostrar para vocês. Eu pintei meu pé. Deixa eu pegar ali. Com o esmalte da Natura Una também. Mas foi de outra cor. Foi algodão a cor que eu usei. Ó, foi essa aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Ó, essa cor aqui. Inclusive as cores estão lindas, gente. Da coleção da Natura. Ó, dá para ver? Ele fica bem branco no pé. Não fica muito clarinho, não. Tem um monte aqui, ó. Ó. É a coleção completa. Várias cores lindas. Eu vou pintar mais vezes. E vou mostrar para vocês depois, tá? As cores conforme eu for usando. Ah, e um monte de cor linda. Sério. Várias cores maravilhosas. E aí, conforme eu for usando, eu vou mostrando para vocês. Meu almoço pitou. Lá já está pronto. Bora almoçar. Gente, sentei aqui para mexer no computador, editar vídeo. Já editei, já subi no canal. Tudo bonitinho. Sentei aqui para tirar um... Para fazer uns trabalhinhos. Acabei deitando aqui, descansando um pouco, como sempre. Depois do almoço dou aquela deitadinha básica. Mas tudo pronto. Vídeos, assim, tudo prontinho para o canal. Até sexta-feira da semana que vem. Amém. E vim finalizar esse vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo, tá bom? Se você gostou, clica no gostei para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.